A Tese de Maio, a Copa da Ilha, no Céu aparece a Virgem Maria. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. O mês de dezembro começou com muita alegria nas comunidades Alto da Paz e Nossa Senhora das Graças, no bairro de Fátima. Numa manhã de domingo, cerca de 100 crianças que moram nessas comunidades participaram de um momento especial. O SEC de Fátima organizou uma festa com direito a muitas brincadeiras, lanches, algodão doce e teve até Papai Noel, que entregou presentes para as crianças. A gente sempre proporciona, todos os anos, uma atividade dessa com as crianças das comunidades daqui da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Esse ano, a comunidade indicada para fazer foi Alto da Paz e Nossa Senhora das Graças. Aí nós recolhemos, mandamos selecionar as crianças de um ano a 12 anos para fazer essa atividade. Nós pedimos doações, a equipe dirigente fez uma campanha pedindo doação, pedindo para os casais do SEC apadrinhar alguma criança. E eles apadrinharam e a gente recolheu os presentes que nós estamos fazendo para 100 crianças, esse Natal deles aqui. E assim, nós recebemos bastante presente para esse momento. As crianças se divertiram muito e deixaram um recado para os paroquianos do Santuário de Fátima. Eu acho que hoje é um dia muito divertido e eu queria desejar um Feliz Natal. Hoje é um dia muito divertido e eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal! Feliz Natal!